O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento da coletânea A Reforma do Processo Tributário. Uma das coordenadoras da obra é a ministra do STJ, Regina Helena Costa. A coletânea, composta por cinco livros, é fruto de uma comissão de juristas criada para elaborar anteprojetos de lei que buscam atualizar os processos administrativo e tributário vigentes no país. Esses anteprojetos agora são projetos de lei e serão analisados pelo Senado Federal. São proposições legislativas, hoje nós já temos uma comissão temporária que vai analisar esses projetos, vai se dedicar exclusivamente a esses projetos. Tenho esperança que esses projetos vinguem e que nós possamos ter então uma nova disciplina, novos instrumentos para buscar solução extrajudicial de conflitos entre fisco e contribuinte. Os livros abordam em 300 artigos temas que vão desde as normas gerais de prevenção de litígios, passando por artigos acadêmicos, discussão sobre a criação de uma nova lei de execuções fiscais, matéria tributária, processo administrativo, até o PL 2484 de 2022, com a finalidade de modernizar regras para consulta pública sobre a aplicação da legislação tributária federal. O senador Efraim Filho será o relator da comissão temporária que vai analisar as propostas na Casa Legislativa. Qual é a missão nossa da relatoria? É viabilizar e ser um aponte entre a produção acadêmica, a produção do mundo jurídico, para que a gente possa transformar a letra fria da lei e fazer modificações e alterações para aperfeiçoar o nosso processo tributário. Na visão do professor e um dos coordenadores da obra, Marcos Lívio Gomes, pontos importantes podem ser solucionados com a aprovação das leis sugeridas na coletânea. Nós procuramos, sem perder o olhar para a garantia e segurança dos contribuintes, aumentar a eficiência do processo tributário, de forma que ele entregue soluções que sejam justas sobre o ângulo processual e sobre o ângulo da justiça tributária.